E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seguinte, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a resenha completa do que eu considero, pelo menos no momento, ser o melhor contratipo nacional do Creed Aventus, cara. Eu tô falando do Aventador da Valentino Viegas, beleza? Aqui vai ser uma resenha comparativa entre esse perfume e o perfume da Creed, cara. E de fato, eu acho que dentre todos os contratipos nacionais que eu conheci do Creed Aventus, o Aventador da Valentino Viegas é o que mais se aproxima. Ele traz na minha pele um equilíbrio muito legal entre o frutado do Creed e o amadeirado e sumaçado, beleza? E eu tenho aqui também o decante do Creed, eu vou borrifar os dois agora pra vocês e sentir. Eu tinha feito um vídeo bem legal, cara, quando eu recebi o Aventador da Valentino Viegas, só que o que aconteceu? Eu perdi o vídeo, mano, a minha câmera tinha deletado e eu tinha sentido os dois juntos, tá ligado? Um vídeo de unboxing, primeiras impressões, e a minha reação ao sentir os dois juntos tinha sido demais, cara. Tinha sido muito foda mesmo, porque, mano, eu fiquei muito surpreso com a similaridade dos dois e bora lá, deixa eu boifar. Vale a pena lembrar também que o bet code desses decantes do Creed que eu tenho, eu peguei o decante antigo, são diferentes. Esse daqui que eu tenho da The King of Decants é o bet A4220K01, é um bet bem louco, e esse daqui que eu tenho da Guido é o C4221R01, cara. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, falando sobre como você pode verificar o bet code dos seus perfumes e, enfim, como funciona essa questão, cara. Vai ser um vídeo bem legal, um vídeo mais informativo. Eu usei bastante o Creed nesse mês e, sim, isso daqui pra mim é usar bastante, porque eu tenho muitos perfumes, eu testo pelo menos 10 perfumes por mês e eu usei muito esse daqui durante o dia a dia por conta da versatilidade. É um perfume fácil de usar, não é um perfume de todo casual, ele tem aqui um certo nível de presença, ele tem um certo nível de maturidade por conta das notas amadeiradas que fazem, sim, seu papel e elas estão, sim, presentes nesse perfume. Só que o frutado desse perfume é bem aparente também, cara. Deixa eu boifar aqui, vou boifar os dois, vou dar uma boifada de cada um só, beleza? Vou boifar uma vez o aventador aqui no meu braço direito, é aqui em cima da minha tatuagem, deixa eu boifar uma vez. Aí, uma vez, é mais do que o suficiente pra eu sentir, não precisa de boifar muito, até porque se você boifar muitos dos perfumes, você vai aumentar a sua probabilidade de deixar de sentir o cheiro deles mais rápido por conta da fadiga olfativa. Deixa eu boifar o perfume da Creed aqui, ó. Aí, uma boifada mais de acordo. Deixa eu sentir os dois juntos novamente, cara. Perfume da Creed. Mano, o perfume da... O Creed Aventus, ele é muito agradável, cara. Muito agradável mesmo. E agora, o perfume da Valentino Viegas. Oh, que interessante, moço. Olha que interessante, olha que questão interessante. Esse decante aqui que eu tenho, do Creed, ele se comporta de uma forma frutada cítrica, muito mais cítrica do que o decante antigo que eu tinha, quando eu comparei com o perfume da Valentino Viegas. O que faz com que essa versão do perfume da Valentino Viegas, quando comparado a esse decante específico do Creed que eu tenho, não seja tão próximo de saída. Cara, que louco isso, mano. Que louco. Tem muita diferença entre esses dois, entre os dois decantes do Creed Aventus. E o que era uma nota 9,5 de similaridade já é um 8. Por quê? Esse decante do Creed Aventus, esse daqui, The King of Decants, ele é muito mais cítrico. Ele traz, em evidência, as notas cítricas do perfume da Creed muito mais aparentes, cara. Então, você tem bergamota aqui, mais aparente. Você não tem o abacaxi tão presente aqui, enquanto o perfume da Valentino Viegas, ele é mais equilibrado. Você tem a presença do abacaxi mais doce, você tem a presença das notas amadeiradas de fundo, já criando um corpo pro perfume, já dando uma robustez. Trazem uma certa sensação cremosa também, esse acorde frutado, cítrico, levemente aducicado do abacaxi. O abacaxi aqui no perfume da Valentino Viegas, é como se fosse aquele abacaxi que pende mais pro lado picolé de abacaxi. Por que eu falo picolé de abacaxi? Porque o picolé de abacaxi, ele traz o abacaxi mais adocicado. É um abacaxi mais amarelo, mais adocicado. E eu sinto muito o abacaxi, picolé de abacaxi, no perfume da Valentino Viegas, no Aventador. E esse decante do Creed, ele é muito mais cítrico, cara. Muito mais cítrico mesmo. Então, já vou deixar essa ressalva em relação à similaridade. Esse perfume aqui, no Aventador, ele pode ser muito parecido pra você, assim como foi pra mim, inicialmente. Da mesma forma que ele pode não parecer pra você, vai depender muito da versão do Creed Aventus que você tem aí, cara. É um perfume que é muito volátil entre as versões. E esse decante novo do Creed Aventus que eu peguei, ele é bem diferente em relação ao decante antigo do Creed Aventus que eu tinha. O decante antigo que eu tinha do Creed Aventus, cara, ele era exatamente o que tá em presente aqui no Aventador da Valentino Viegas. É um perfume que ele traz o abacaxi em evidência, ele traz o cítrico da Bergamota em segundo plano. Esse cítrico, nesse perfume e no decante antigo que eu tinha, serviam mais pra dar uma abertura mais expansiva pra fragrância. E conforme a evolução do perfume, ele ganha esse toque de âmbar gris aqui, é bem destacado, cara, o âmbar cinzento. Tem também a madeira de vidoeiro das notas de meio, que traz um toque levemente esfumaçado. Esse perfume, igual eu falei pra vocês, por mais que ele preserve as características frutadas, versáteis do Creed, ele também traz o lance amadeirado, esfumaçado. Verde, por causa do musgo de carvalho, tá tudo bem presente aqui. E esse decante do Creed, de novo? Mano, ele é muito cítrico, cítrico, cítrico mesmo, cítrico de verdade. Como se fosse uma versão sem abacaxi do Creed Aventus, cara. Era pra ser uma resenha totalmente diferente, eu tô fazendo um negócio totalmente sem roteiro, e vocês viram que fugiu um pouco do plano, mas o que vale isso é a sinceridade, cara. Então, já deixando pra vocês a minha opinião sobre similaridade. Vai depender muito do Creed Aventus que você conhece, se você não conhecer o Creed Aventus, você vai ter uma excelente noção de como é o Creed Aventus através desse perfume contratipo. Porque, igual eu disse pra vocês, de todos os contratipos nacionais que eu conheço dele, é o que mais se aproxima ao original, ou era o que mais se aproximava ao decante antigo, do original que eu tinha, e eu tô muito sem palavras em relação a isso. Sobre características de uso gerais desse perfume aqui, só pra vocês terem o norte, ele é um perfume, cara, que ele tem versatilidade. Ele é um perfume que suporta calor, ele é um perfume que suporta o dia-a-dia, só que ele é um perfume classudo. Quando eu digo classudo, eu não quero dizer antiquado, não quero falar, ah, é igual um polo verde, é igual um azarro pro on, não, ele é um perfume classudo no sentido de ser chique, refinado. É um perfume fino, cara. Ele tem cheiro de homem fino, ele é um perfume que ele não tem cheiro de jovem, ele é um perfume que ele não passa muita casualidade, ele é um perfume que ele tem sim versatilidade, só que ele é um perfume que ele é muito dono de si, ele é muito elegante. Eu acho que é essa a palavra. É uma excelente pedida pra você que quer um perfume pra usar como assinatura durante o dia-a-dia e quer algo mais elegante pra usar. O Aventador, ele cai muito bem pra esse tipo de proposta. Em relação a performance, infelizmente não é um perfume de grande performance na minha pele, eu tenho que ser sincero pra vocês. É um perfume que ele segura na minha pele durante 5, 6 horas e é um perfume que ele projeta de uma forma bem aparente durante a primeira hora. É muito louco, durante a primeira hora ele projeta muito, muito na minha pele mesmo, ele é muito fácil de perceber, ele é muito aparente. Só que depois dessa primeira hora, cara, ele vai caindo de produção e depois da segunda hora ele já se torna um perfume mais intimista na pele. Então não espere um perfume aqui que você vai passar pelas pessoas e vai deixar um rastro, mas é sim um perfume que as pessoas conseguem perceber o cheiro em você com uma certa proximidade. Se a pessoa for conversar com você mais ou menos na distância que eu tô trocando uma ideia com você aqui agora, a pessoa vai conseguir sentir sim o cheiro do perfume. Só não espere que vai ser aquele perfume que vai tomar conta do ambiente, que vai deixar o cheiro por onde você passar no seu trabalho, seja lá pra que você for usar, porque não vai ser. É um excelente perfume pra ocasiões especiais durante o dia a dia. Então se você quiser um perfume diferente do que você tem pra usar no trabalho ou na escola, por exemplo, pra usar no churrasco, às vezes você tem um casamento durante o dia a dia, você tem um almoço mais importante. É um excelente perfume. E esse perfume ele passa uma imagem de um cara mais formado. Não é o perfume que passa aquela imagem do cara que tá começando a vida agora, é realmente o perfume do dono do rolê, do dono da empresa, beleza? E sobre as características do cheiro dele pra vocês, cara, igual eu falei pra vocês, é um perfume que ele traz versatilidade, ele traz um acorde frutado do abacaxi, um abacaxi um pouco mais amarelo. Ele tem esse lance dos cítricos, da bergamota, em segundo plano, mas aparece sim. E é um perfume que ele também tem as características amadeiradas, esfumaçadas do Creed Aventus, junto com aquele lance de músculo de carvalho. Só me surpreendeu mesmo, agora foi a questão da similaridade. Porque esse novo decante aqui, essa versão do Creed que eu tenho, não se parece tanto ao perfume contratipo, quanto à versão antiga que eu tinha aqui do Creed Aventus, beleza? Isso me pegou bem de surpresa. E foi essa resenha do Aventador, cara. Não sei falar se essa resenha ficou legal ou não, porque simplesmente fugiu totalmente do que eu tava esperando falar. Mas eu fui muito sincero pra vocês sobre o que eu achei a respeito desse perfume, tá? Se você não for inscrito no canal, inscreva-se, é a única coisa que eu peço em troca pra você, em troca do conteúdo que eu faço aqui, cara. E é isso, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, até o próximo vídeo, e é nóis, tamo junto.